Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente Com uma proposta bem legal que vocês há algum tempo me pedem O vídeo de hoje é sobre maquiagem E eu vou fazer o vídeo testando produtos da Dylos em pele negra Então eu já separei aqui alguns produtos que eu tenho da Dylos E vou mostrar pra vocês como é que eles se comportam numa pele negra Peço que vocês não se assustem com essa minha cara limpa Minha cara de aparência cansada Realmente é real porque eu estou na fase final da gestação Então eu vou fazer um vídeo pra vocês devagar, com muito carinho E espero que vocês gostem, vamos lá? Então pessoal, na minha pele não tem nada E o objetivo é preparar essa maquiagem do zero Primeiramente eu vou usar esse primer da Dylos O valor dele é de aproximadamente R$28,00, R$30,00 Eu gosto desse primer porque ele é bem leve E ele dá uma selada Desculpa gente, ele dá uma selada de leve no rosto Não é aquela coisa assim, como é que eu vou dizer pra vocês Não é como o Blur Mágico Ele fecha um pouco os poros, pelo menos os meus Porque eu tenho os poros mais dilatados aqui Ele fecha um pouquinho mais esses poros E ele deixa a pele preparadinha pra você vir com a base E tudo mais Ó, passei ele em toda a minha pele Vocês podem perceber que ele já ficou Já com a aparência mais sequinha Mais saudável Antes de preparar minha pele com a base Eu vou fazer um contorno Porque meu rosto tá muito redondo E muito inchado Então pra não ficar aquela imagem Tão pesada de rosto inchado De gravidez Eu vou preparar e fazer alguns contornos Pra suavizar um pouco mais as expressões Antes de vir com a base Eu tenho Eu concentro aqui Alguns corretivos Isso aqui é uma pastinha que eu fiz Com lápis de sombra marrom escuro E um pouquinho de vaselina Eu faço assim Pra poder ir marcando Eu venho com essa marcação Assim um pouquinho Acima desse Em cima desse ossinho nosso aqui Venho aqui em cima Embora eu não marquei A sobrancelha Mas eu venho aqui Para o nariz Isso aqui não é da Dylos, tá gente? Isso aqui é um truquezinho meu Já que é difícil a gente achar Essas bases Pancakes Com uma certa facilidade Pra pele negra Então eu junto meus lápis E faço Será que eu sou meio doida, né gente? E eu marco aqui embaixo também Pra tirar um pouco Esse efeito mais Pesado do rosto inchado Vou pegar essa esponjinha aqui Que também não é da Dylos Eu posso dizer que 90% dos produtos São da Dylos E eu vou começar a esfumar Suavizado Porque agora eu vou vir com a base A base A base que eu também escolhi É da Dylos Essa base aqui É a que eu acho que se adaptou Para a minha pele É a marrom claro Da linha Base líquida soft Essa base, gente Ela tem cobertura leve Então se você Tem uma pele Com pouca cobertura Para fazer É uma ótima opção Mas se você tem Muitas manchas Muitas marquinhas Ela não é indicada Então vou mostrar Para vocês Como é que ela Se comporta Numa pele negra Tchau 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 Se você está grávida como eu e tem pele negra, o que eu vou sugerir? A gente vai descer agora para a região do pescoço, para poder espalhar essas marcas. E a gente desce um pouquinho mais, para camuflar um pouquinho essas marcas mais escuras que ficam no nosso pescoço. Pessoal, eu não estou com corretivo, eu não tenho corretivo da Dylos, então vou fazer uma adaptação aqui, passando um pouquinho de corretivo laranja aqui nessa área, só para dar uma suavizada bem de leve nessas olheiras. E dormir assim tem sido uma precariedade. O corretivo laranja é bem indicado para a nossa cor de pele, porque ele ajuda a camuflar manchas, olheiras, depois a gente vem com corretivo de cor. Como eu não tenho corretivo de cor da Dylos, eu não recebi, eles não me encaminharam e nem eu comprei, eu uso o mesmo meu corretivo que eu tenho em casa. E agora, se de repente você pode fazer esse truque aqui para tentar camuflar, eu venho com o restinho da base que sobrou e aplico aqui. Esse pó também da Dylos, que é o número 24 por café, deixa eu mostrar a cor para vocês. Eu uso esse pó para fazer o contorno, então é a cor 24 café. E eu vou acentuar essas marcações que eu fiz aqui do contorno. Então, eu venho de novo com o pó, com o pincel de cerdas sintéticas, aplico e esfumo. Venho com ele aqui embaixo também, esfumando bem. É só para tirar um pouco essa coisa pesada, porque o meu rosto está bem puxado e isso me incomoda um pouco. E agora, pessoal, o que eu vou fazer antes de aplicar o pó? Eu vou fazer a marcação da sobrancelha. Esse daqui é um lançamento da Dylos, que é o lápis para sobrancelha. Primeiro eles lançaram esse quartetinho aqui, que é bem interessante para quem gosta de marcar a sobrancelha com sombras. Eu já não gosto, eu gosto de marcar com lápis, então eu amei a ideia desse lápis. Eu recebi essa semana, a minha cor é a cor número 08, escuro. Ele fica bem da cor da pele. O preço, eu não sei quanto que está o preço que está sendo vendido e nem sei onde encontrar, tá, gente? Ó, deu uma marcação e ele fica levemente acinzentado. Vou selar tudo o que eu fiz usando o pó. O pó que eu vou usar é esse pó HD da Dylos, que é aquele transparente. E aí nós vamos começar a perceber como é que fica determinados produtos se comportando na nossa pele. Então eu venho com o pincel de cerdas naturais, tiro o excesso, vou batendo ele. Para vocês verem um blush que vocês me pediram muito para ver o resultado, que é a cor número 18, beterraba, que é essa cor aqui. Então ele fica assim. Eu tiro o excesso e venho com um pincel desse tipo aqui, esfumando. Esse pincel é da Sephora e eu gosto bastante dele. Ele deixa o blush bem espalhado. Vamos aplicar a sombra. Antes eu vou aplicar uma base clara por baixo, ou podia ser uma base cor da pele. Eu vou usar esse lápis jumbo, também da Dylos. Vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel. E para não dar muito contraste na nossa pele, eu aplico, espalho ele com os dedos, subindo um pouquinho. Esses são os lenços, eu também lançamento os lenços demaquilantes da Dylos, que são bem legaisinhos. Ele vem bem carregadinho, digamos assim, do líquido e limpa bem. O meu pincel que eu jurava que estava limpo, está aqui ainda com resíduo. Os dedos mais bonitos que tem, que ele vem as cores que se acentuam muito em pele negra. Vem esse champanhe, puxado com pérola, esse marrom cintilante, o laranja e esse vinho, esse tom de marsala. Então a maquiagem que eu vou preparar vai ser usando esse marrom. Então eu venho aqui, pigmento bastante meu pincel com ele. Eu escolhi esse pincelzinho aqui e eu vou pigmentar um pouco dessa sombra champanhe a selha. Para dar a impressão que os meus olhos estão maiores. Nesse espaço aqui, eu vou iluminar levemente, antes de iniciar o meu pão. Agora, pessoal, eu vou começar a marcar o meu pão, já que eu já apliquei a minha sombra na pauta gramóvel. O pincel que eu vou usar... Deixa eu ver aonde que eu guardei meus pincéis. Vou começar a usar esse pincel aqui em forma de lápis e eu vou pegar esse quartetinho aqui que é de sombra selha, vou pegar essa sombra mais escura, que era um tom de marrom puxado para o cinza, vou pigmentar, tirar o excesso, olhar para o espelho com os olhos abertos e vou marcar. Aproveito e é gostoso desse quarteto. Ele é pigmentado, mas não é tão pigmentado assim, na minha opinião. Agora, esse daqui, ele é bastante, até porque ele é de sombra selha. Então, esse marrom que eu gosto aqui de usar ele, eu uso ele para côncavo, ele fica bem marcado. Então, eu vou aproveitar um pouco desse marrom e vou escurecer aqui, olha. Na parte externa dos meus olhos. O que eu faço agora? Eu pego um pincel mais fofo. Vou até pegar esse daqui da Macrylan. E, como eu disse, eu não tenho pincel da Dives. E eu vou começar a esfumar essa sombra, tirar essa marcação. Então, eu venho fazendo aquele efeito bolinha, zigue-zague, para cima e para baixo, esculando bem esse olho. Aqui é a mesma coisa. Volto de novo nesse quarteto aqui, número 6. Eu vou nessa sombra laranja. Tiro um pouco do excesso. E, por cima desse côncavo escuro, eu venho com esse alaranjado, para dar o efeito delinadê. O brancelho. Vamos para o delineador. Esse delineador aqui, ele é líquido, à prova d'água. Ele é bem preto. Só que eu fui fazer uma mistura aqui, meio doida, eu acabei estragando ele. Mas, quando isso acontece, o que eu faço? Eu também pego esse demaquilante da Dylos e misturo um pouco, para ele dissolver. Eu vou mostrar aqui para vocês como eles ficam. gosto dele que ele seca rápido. Ele tem um pincelzinho bem bom. E ele é bem preto, bem escuro. Então, como a pele da gente dá muito contraste com qualquer coisa, então, já é positivo nesse ponto. Um pouquinho, esse jumbo, aqui. pessoal, eu vou usar máscara para cílios. Tem três máscaras, eu vou usar as três ao mesmo tempo. Essa daqui foi a primeira que a Dylos lançou, que é a Maxi Volume. Então, eu vou começar aplicando ela primeiro. a minha opinião da máscara da Dylos. A proposta é muito boa, só que ainda falta melhorar alguma coisa na pancola. Estou acabando. Minha máquina parou de funcionar, então... O próximo agora que eu vou usar é essa máscara Kern, que é de curvas e volumes. Vou usar ela por cima dessa primeira. Elas deixam os cílios bem pretinhos. Dá um efeito, um acabamento muito legal. Mas tem essa questão que eu comentei com vocês. Elas não seguram muito tempo em termos de umidade. Se eu pegar a chuva, pegar a umidade, rapidamente aparece. Enquanto seca, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o batom. A coleção aqui que eu recebi, que é a última. Esse é o Pecado, Boneca, Choque e Fúcsia. A cor que eu mais gostei em termos de aplicação e de resultado é a cor Pecado. E eu vou usar ela nesse momento pra vocês. Vou me aproximar bem. Tá molhado. Quando vai secando, eu vou fazer minhas considerações, eu vou aplicar essa última camada da máscara usando essa daqui, que é a boneca, é... efeito boneca. Para ir finalizando, eu vou usar um iluminador. Eu vou usar esse número 2. Amei esses iluminadores da Dydos. Gostei muito. Os batons novos. Eu também gostei. a cor que eu mais gostei é o Pecado, porque o Pecado, além desse tom de vermelho, assim, com um pouco de marrom, ele tem uma cobertura melhor e seca também rápido. Eu vou fazer isoladamente o... como é que eu digo pra vocês? O vídeo pra vocês. Mas, são esses os produtos da Dydos que eu tenho e que eu achei que ficou interessante trazer pra vocês, mostrando como fica o resultado numa pele negra. E vocês têm produtos da Dydos, costumam usar, como é que ele se comporta na pele de vocês? Eu considero que a durabilidade é boa, né? A textura de alguns produtos, né? Assim como... como é que eu vou dizer pra vocês? Pigmentação de alguns produtos são muito boas, outras não. Como, por exemplo, essa questão da sombra. Eu fui pontuando ao longo do vídeo. O delineador eu amo, simplesmente amo. Assim que acabar esse, eu vou comprar outro que eu gostei bastante. As máscaras eu também gosto, só que isso me incomoda quando eu tenho que lavar e ela começa a granular. Ou se eu pegar um pouco de chuva no rosto, ela sai. Não me... Isso me incomoda um pouco. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri